E agora uma informação muito importante, porque uma morte intriga as autoridades de segurança em Guaratuba. Há uma investigação para saber se jovem encontrado morto foi vítima de homicídio. Veja todos os detalhes na reportagem a seguir. A CIDADE NO BRASIL E avistou um corpo dentro de uma valeta, já em estado de decomposição. Se deslocamos para o local, uma área de mato, difícil acesso, e localizamos aí esse corpo, realmente com as características repassadas pelo Transiúndic. E infelizmente a pessoa já estava em óbito ali, segundo a criminalística, há cerca de uns 10, 11 dias. De acordo com a criminalística, ao realizar uma perícia inicial no local do achado de cadáver, foram encontradas duas perfurações no corpo da vítima. Porém, pelo avançado estado de decomposição, ainda não é possível afirmar do que de fato se trata. A perícia detalhada irá mostrar o que de fato levou o óbito do jovem. As marcas em seu corpo podem ter sido causadas por tiros, arma branca ou até mesmo os animais da região, devido ao tempo que o corpo ficou no local. Familiares procuram por Pedrinho há 11 dias. Chegou familiares do local e afirmaram que eles estavam desaparecidos há cerca de 11 dias. No local da ocorrência, os familiares não quiseram repassar nenhuma informação às autoridades policiais. Se o jovem de 24 anos de idade, morador da cidade de Agudos do Sul, na região metropolitana de Curitiba, possuía alguma ligação com o crime ou então alguma passagem pelo sistema prisional. Agora a morte de Cleverson Pedro passa a ser investigada pelas equipes da Polícia Civil da cidade de Guaratuba. De fato, uma investigação necessária para entender toda a situação, entender se de fato esse achado de cadáver trata-se desse jovem que está desaparecido e também, independente de tudo, chegar à autoria então dos possíveis responsáveis por esse achado de cadáver. As pessoas que devem então ter tirado a vida dessa pessoa que foi encontrada morta.